E tem pênalti o Aquidal Valencia na marca de 39 e 30 desse primeiro tempo de jogo Tá 0 a 0 o jogo aqui Jogo nervoso, jogo pegado É o prata da casa, é o artilheiro do Aquidal Valencia no campeonato sul-matogrossense 2020 Queverson, autorizado Queverson De perto da direita Vai devagarzinho Queverson Correu, bateu, é gol GOOOOOOOL E você sabe quem fez Queverson, camisa 11, cobrando pênalti e perto da direita, meia altura, canto direito do goleirão Lucas Alves Está aberto o placar do estádio, Mário Pinto de Souza Queverson, na cobrança de pênalti, fazendo a torcida azul do estádio, Mário Pinto em Aquidal Mana em todo o Mato Grosso do Sul, muito mais feliz, detalhe da jogada, Ronald Regis Queverson, camisa número 11, o prata na casa, bateu o pênalti bem, por cima do goleiro, aonde manda o script, o goleiro Lucas foi no canto, quase espalmou, mas certo mesmo, era o gol do Queverson, abre o placar o Aquidal Anense no estádio municipal, agora, 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 Aquidal Anense 1, comercial 0, Queverson, nome da cria Esporte MS.com.br